Eu não sei por que estou aqui Há uma chuva de incerteza sobre mim Eu não sei se dou o meu coração Se me entrego de uma vez nessa paixão Eu te vejo, mas não sinto o seu toque Não me beija, por mais que eu te provoque Claro como o sal no despertar Lindo com o azul do teu olhar Forte como o sol no amanhecer Eu estou aqui pra amar você Eu nasci pra amar você